O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi, maninhas! Oi, maninhos! Que prazer encontrá-los novamente A gente adora a companhia de vocês Chama toda a família que está começando agora mais um programa Deixa Que Eu Conto Eu sou Andréa Soares E eu sou Leandro Medina Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias E estamos aqui para mais um encontro especial Para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo O programa de hoje está bem especial Vamos falar um pouco da Venezuela Que é um país que é vizinho do Brasil E que também faz parte da floresta amazônica Vamos contar uma história dos povos indígenas Guaral, do tempo em que eles viviam na escuridão Tem também uma entrevista especial com Loli Camacho Que é uma das locutoras do programa de rádio Superpanhas Feito especialmente para crianças e adolescentes da Venezuela Que moram no Brasil Ainda tem o Arapapá O passarinho mais curioso da floresta Vem, vem que a história já está chegando Antes é preciso preparar e aquecer o nosso coração Onde essa história vai ficar guardada Juntem as mãos bem limpinhas e esfreguem Esfreguem, esfreguem, esfreguem Até elas ficarem bem quentinhas Depois é só colocar as duas mãos em cima do coração E respirar Pronto Pode vir, história! Segundo os povos indígenas Guaral, da Venezuela No início do mundo, todos viviam na escuridão Ainda não havia divisão do dia e da noite E os Guaral conseguiam sobreviver porque faziam velas Tiradas de uma madeira Elas duravam muito e iluminavam toda a floresta Eles viviam na beira do rio Orinoco, o maior de todos Numa aldeia que ficava em cima da água Em casas chamadas de palafitas Um dos caciques que tinha duas filhas Soube que havia um jovem índio que era dono da luz E que morava sozinho no meio da floresta Num lugar bem escondido Ele chamou a filha mais velha E disse que ela deveria ir até o jovem E pedir um pouco de luz A filha pegou muitas velas E colocou no seu mapire Que é uma cesta de palha E foi embora pelo meio da grande floresta Ela era corajosa E seguia firme nos seus passos Ouvindo o barulho de tudo que era bicho Sem sentir medo Caminhou bastante Até chegar num lugar da floresta Onde havia dois caminhos A filha mais velha do cacique parou E ficou olhando Não sabia qual caminho ia dar No esconderijo do índio O dono da luz Respirou fundo Pensou E decidiu pegar o caminho da direita E foi-se embora Andou por um tempo Até chegar numa casa Onde morava um animal Um veado de chifres pequenos Ele recebeu a filha do cacique Serviu um pouco de comida E ficaram ali conversando Ele contou muitas histórias a ela E se tornaram amigos Mas a menina lembrou Do que seu pai tinha pedido E voltou para sua aldeia Sem nada O cacique então chamou Sua filha mais nova E disse Vá até a casa do dono da luz E peça a ele Um pouco de luz para nós A filha mais nova Pegou muitas velas de madeira Colocou na sua cesta Mapiri E partiu Caminhou pelo meio da floresta Ouvindo muitos sons estranhos Mas não sentiu medo Andou bastante Até chegar no mesmo lugar Onde havia dois caminhos diferentes Dessa vez Ela pegou o caminho da esquerda E seguiu Tendo que caminhar bastante No fim do caminho Dava numa árvore gigante Ela parou Olhou E viu que lá de cima da árvore Saiu uma chama luminosa Ela subiu devagarzinho E quando chegou no topo Encontrou o jovem índio Segurando um pequeno Faço de luz Nas mãos A índia falou A luz forte e brilhante Invadiu aquele lugar Iluminando tudo A índia ficou maravilhada Pôde observar a face Do jovem índio E se encantou Olhou a floresta E ela aparecia em festa Muitos pássaros cantando Borboletas passeando Foi assim que ela descobriu a luz Em seguida O índio fechou a caixa Torotoro E aguardou Ela foi vivendo ali E todos os dias Ele abria a caixa Para que ela ficasse olhando Tudo ao seu redor Eles passeavam pela floresta Se banhavam no rio E ela sempre ficava muito feliz Assim eram seus dias Na companhia do jovem índio Mas o tempo foi passando E ela se lembrou Que precisava voltar para casa Então o índio entregou a ela Uma outra caixa Torotoro Menor E disse que era um presente Para o seu cacique Ela partiu de volta Com uma pequena chama de luz Nas mãos E voltou para a aldeia Quando chegou lá Chamou seu pai E sua irmã mais velha E mostrou a caixa O cacique quando abriu Ficou espantado Com tanta luminosidade A luz foi tão forte Que todo mundo da aldeia Viu e ficou assustado Que luz era aquela Que apareceu de repente O cacique fechou a caixa Rapidamente Mas não teve jeito A notícia se espalhou E todos foram até sua casa Que era uma palafita E ficava em cima do rio Orinoco O cacique teve que mostrar de novo Porque as pessoas queriam ver a luz E assim ele fez O espanto foi geral Todo mundo conseguiu ver as cores das árvores Dos pássaros Iluminou até o rio Aconteceu que as aldeias mais distantes Ficaram sabendo Que os Oarau Estavam com a luz E foi tanta gente Que foi chegando de longe Pelo rio Pela floresta Que o cacique Ficou com medo Até de sua casa Cair no rio Como as pessoas Não paravam de chegar Ele pegou a caixa Torotoro Foi até a sua janela E atirou-a para o alto Com muita força Com tanta força Que a caixa se abriu E a luz escapou para o céu Iluminando tudo ao redor A caixa foi para um lado E a luz para o outro A luz virou o sol E a caixa virou a lua Os índios todos que estavam ali Aplaudiram E acabou-se a escuridão Quando o sol estava no céu A lua nunca estava E quando a lua estava Era o sol que desaparecia Eles faziam isso muitas vezes Desse modo Os dias eram curtos Amanhecia e anoitecia Tão rápido Que não dava tempo Nem de dormir E sonhar Foi quando o cacique Teve uma ideia Pediu às filhas Que lhe trouxesse Uma morrocói Uma tartaruga De nariz muito pequeno Ele ficou esperando o sol surgir de novo no horizonte E quando ele apareceu O cacique o chamou Sol Eu tenho um presente para você Uma morrocói Vou jogar Espere ela chegar até aí Assim ele fez Jogou a tartaruga E o sol ficou esperando lá em cima Ela chegar nas suas mãos Enquanto ele esperava Viu que todos tiveram tempo De fazer as suas coisas direito De plantar e colher seus frutos De pescar no rio Das crianças brincarem Quando ele agarrou a tartaruga A lua já estava pronta Para surgir no horizonte A partir daquele dia foi assim O sol nascia E demorava 12 horas no céu Depois a lua vinha E demorava mais 12 horas também E todos foram se acostumando A trabalhar e brincar Durante o dia E a noite Dormiam um sonho muito feliz Curiosidades da Amazônia A floresta amazônica é tão grande Mas tão grande Que além do Brasil Ela aparece em outros países Da América do Sul Que hoje são nossos vizinhos Como a Colômbia O Peru A Bolívia E a Venezuela Hoje a gente vai falar Sobre a Venezuela E das crianças venezuelanas E suas famílias Que vieram morar no Brasil São os migrantes E refugiados Vamos aprender um pouco Sobre isso Migrantes são pessoas Que saem do lugar Que nascem Para morar num outro país Porque escolheram assim Já os refugiados Também saíram Dos seus países Mas não porque eles quiseram E sim porque foram Obrigados Como quando tem uma guerra Por exemplo Ou quando são perseguidos Por algum motivo Muitas famílias venezuelanas Vieram morar no Brasil Nos estados de Roraima Amazonas E no Pará Passando a viver em abrigos Que são casas Que recebem E ajudam essas pessoas Para ajudar as crianças E adolescentes A não perderem o direito De continuar seus estudos Foi criado um programa de rádio Chamado Superpanas Que traz brincadeiras Histórias E atividades educativas Para sabermos mais Sobre esse programa de rádio Vamos entrevistar A Lólica Macho Que é uma das apresentadoras E que também nasceu Lá na Venezuela Vamos para a entrevista E agora o Deixa que eu conto Amazônia Vai conversar com a Lólica Macho Que é uma das apresentadoras Do programa Superpanas Olá Lóli Tudo bom contigo? Olá Leandro Tudo ótimo por aqui comigo Espero que com vocês também É um prazer muito grande A tua participação Aqui no nosso programa A nossa pergunta é Quanto tempo você mora no Brasil? Aonde você mora? E o que te trouxe para cá? Eu tenho há três anos Morando no Brasil Eu moro na cidade de Boa Vista A capital do estado de Roraima E o que me trouxe para cá Foi toda a crise Que atravessa a Venezuela Me acabou fazendo Sair da minha casa Sair das minhas atividades Que eu realizava lá Para vir para cá Na busca de um futuro melhor Para mim e para meus filhos Agora vamos falar Do programa Superpanas Que conta histórias Que traz brincadeiras E algumas atividades educativas Conta um pouco para a gente Como foi a criação Desse programa para o rádio O programa Superpanas Na rádio É assim o nome Superpanas na rádio Vem surgir Por conta da chegada Da pandemia Causada pela Covid-19 A gente conseguiu Que já não podia Ter mais aquele contato Com as crianças Do dia a dia Porque a gente Devia manter O isolamento social Porque a gente Não poderia Fazer aglomeração Foi por isso Que a Unicef Pensou Em como Dar um jeito Para chegar Para as crianças Ainda Em contexto Da pandemia Aí é como surge Superpanas na rádio Muito legal A gente vai encerrar A nossa entrevista Pedindo para você Mandar um recado Para as crianças Brasileiras E venezuelanas Bom A mensagem que eu tenho É a gente Tem a certeza De que somos Cidadãos De um mesmo mundo Então Vamos esquecer Das fronteiras Vamos deixar De ver As linhas Que fazem Os mapas Para vermos Como aquele Grande globo Como aquele Grande mundo E não Separarmos Como o Brasil Ou como a Venezuela Ou como o Peru E para meus Panas Venezuelanos Les vou A dizer Que confiem Sempre Que seamos Resilentes Como somos Tomemos La mano Del mundo E quando O mundo Nos quiera Dizer Que não Volvamos A estender Lhe Nuestra mano Volvamos A pedir Lhe Al mundo Seguir Caminando De la mano Tomados De la mano Para avançar E para ir A um mundo Homem-Rof Graças Loli Obrigado Pela sua Participação Aqui no Deixa que eu Conto Amazônia Até mais Muito obrigado A vocês Pela oportunidade Pelo espaço Beijos Abraços E salutações Para todos O silêncio É muito Importante Para aguçar O dom Dos ouvidos Cada minuto É valioso Para conhecermos Outros ruídos Como o mosquito O som do migo Eis o silêncio De novo Chegou a hora De fazer silêncio Para ouvir Os sons Que vêm Da natureza Mas hoje Como o programa É dedicado A Venezuela Vamos ouvir Então um pouquinho Do programa De rádio Superpanas Estão prontos? Um, dois, três Silêncio Superpanas Na radio Olá, olá Mis panas Les habla Loli Camacho Está comenzando Nuestro programa Superpanas Na radio Sejam todos Sejam todos Bienvenidos Sejam todos Bienvenidas Que bueno Que podemos Volver a encontrarnos Vamos ahora Escuchar Las historias Sin par Vente que es Un reencuentro De cosas Buenas Para jugar Superpanas Superpanas Na radio Vovó Vovó Eu vou lavar As minhas Osinhas Isso mesmo Pronto Vovó Vovó Tem comidinha Para mim Vovó Tem sim Passarinho Na casa Da vovó Tem sempre Comidinha Para o passarinho Eu vou pegar Gostoso Vovó 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 Eu tenho Um amiguinho novo O Ramu Aê Passarinho Que legal É vovó Olha Quando ele Brinca comigo Ele fica feliz E eu canto Para ele Ouvir assim Carapapapapa Passarinha Papiá Ele fica Mimitando Vovó É divertido Que bom Passarinho Que você Faz ele feliz É vovó Mas ele Tenta brincar Com as outras Crianças Mas elas Não deixam E ele Fica triste Vovó Mas quando já Verdade Por que Passarinho É Parece Que ele fala Uma língua Diferente E aí Quando ele vai Conversar Com as crianças Daqui Elas ficam Zumbando Dele Vovó Aí ele Chora Vovó Eu fico triste Também Ai Passarinho De minha alma Eu sinto Muito por isso Ele deve ser De outro país Agora Fazer alguém Sofrer Só porque É de outro País E fala Uma língua Diferente É um tipo De preconceito Preconceito Vovó Como assim Preconceito É quando Você trata Mal alguém Por conta Da pessoa Ser diferente Em alguma coisa Como a sua Religião Ou a cor Da sua pele Ou só Porque se É de outro País Existem Muitos tipos De preconceitos E todos São frutos Da incompreensão Das pessoas Em aceitar As diferenças Afinal Temos que aceitar Que somos Todos iguais No direito De sermos Diferentes Que bonito Vovó 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 A senhora É tão sabida Eu sempre aprendo Muitas coisas Com a senhora Vovó Vovó Eu não tenho Preconceito Né Vovó Não Meu passarinho Você tem Um coração Muito puro E bonito E me enche De orgulho Vovó Eu vou continuar Brincando Com o Ramon E deixar ele Feliz Se ele fica Feliz Eu fico também Oh Passarinho Muito bem Vovó Tem mais Comidinha Pra mim aí? É que brincar Dá uma fome Tem sim Querido Olha Passarinho De minha alma Toma Pode comer Obrigado Pobozinha Tchau Tchau Passarinho Te cuida E agora juntos Vamos lá Com meus amiguinhos Vou brincar Porque Olá e em português A brincadeira é de imitar o som de alguns bichos que às vezes vamos falar em espanhol e outras em português Por exemplo Gatinho Que é o mesmo que gatito em espanhol Cachorrinho Que é perrito Passarinho Que é parrarito E peixinho Que é pecito Então Prontos pra brincar? Vamos lá A la rueda Rueda De pão E canela Dame Um Pecito E Vete A La Escuela E E En El Caminito E Me Dá Um Gatito E A roda Roda E o pão Saiu Agora Me Dá Um Beijinho E Vai Para Escola E Pelo Caminho E Mita Passarinho A La Rueda Rueda De Pão E Canela Dame Um Besito Chegou a hora De mandar Aquele abraço Bem apertado Para quem está Longe da gente Nossos abraços De hoje Vão para Todos os abrigos Que recebem Imigrantes E refugiados Venezuelanos No Brasil Nas cidades De Boa Vista Pacaraima Manaus Santarém E Belém Abraços Também Para Daniel E Gael Camacho Crianças Venezuelanas Que moram Em Boa Vista Roraima E o programa Deixa que eu conto De hoje Fica por aqui Até mais O deixa que eu conto É uma iniciativa Do Unicef No Brasil E você pode Nos encontrar No nosso canal Do Youtube Que é o Youtube.com Barra Unicef Brasil E no Spotify É só procurar Deixa que eu conto Você também pode Seguir a gente No Instagram Pelo Arroba Unicef Brasil E conhecer O nosso site www.unicef.org.br A iniciativa Deixa que eu conto Do Unicef No Brasil Está alinhada A base nacional Comum curricular Na etapa Da educação infantil Este programa Contemplou os direitos De aprendizagem Brincar Conhecer-se Participar E conviver E os campos De experiências O eu O outro E o nós Escuta, fala Pensamento E imaginação Traços, sons Cores e formas E corpos Gestos E movimentos O programa de hoje Contou com a participação De André Soares E Leandro Medina Na locução E criação de conteúdos A história de hoje É uma livre adaptação De Leandro Medina Inspirada Numa lenda Dos povos Oaral Da Venezuela Todas as músicas São de autoria De Leandro Medina Exceto a cantiga La Rueda Rueda Que é tradicional Da Venezuela Agradecimentos Especiais As crianças Yolanda Cavalcante Pela voz Na vinheta Curiosidades Da Amazônia De Pedro Paulo Salles E Uli Lopes Pela voz Na vinheta Entrevista Músicos Participantes Rafael Gomes Marcelo Monteiro Leandro Medina E André Rossoi Que também assina A produção dos temas Edição e mixagem Leandro Medina Isabelê Medina O bolo mexe, mexe Deixar no ponto Quebra a cabeça Deixar que eu monto Uma bela história Deixar que eu conto Programa Deixar que eu conto Uma iniciativa Do Unicef No Brasil